Nosso principal trabalho na divisão de homicídios é fazer os locais de homicídio de autoria desconhecida, né? E como... e uma das principais funções da perícia, né? Que eu acho que é a cereja do bolo, é tentar encontrar um vestígio de autoria desse crime. E tem as classificações dos vestígios, né? Existe uma que chama vestígio absoluto relacionado à pessoa. Ou seja, que é um tipo de vestígio em que você, a partir dele, você chega, sem sombra de dúvidas, a uma pessoa. E os dois principais que a gente pode encontrar em locais de crime é a impressão digital ou o DNA. É, e sangue, cabelo... É, aí funciona assim, né? Além do sangue, cabelo, líquido seminal, né? Que são coisas que são mais visíveis, né? Tem o que a gente chama de DNA, a gente chama de trace DNA, né? Que chama vestígio de DNA. E também chama de touch DNA, que é DNA de toque, né? Então, em teoria, você... Na sua mão, na parte do seu corpo, você tem como se fosse um fluido ali que contém DNA. Então, se você encostar em algum objeto, pode ser que você deixe seu DNA nesse objeto, né? E o que é muito interessante desse tipo de vestígio, né? Ele é um vestígio que é invisível. Então, isso existe muito do perito, né? Existe muito da capacidade de analisar o local de crime desse perito. Ele tem que entrar dali, aí ele tem que começar a entender como aconteceu aquele crime, né? Então, por exemplo... Vou dar um exemplo como diferença. Imagina que você... Dentro de um lugar, você imagine... Você encontre uma vítima com tiros. E o que você imagina? Bom, se o cara veio pra matar essa pessoa com um tiro, ele não precisa chegar perto dela. De longe, ele é certo, né? E ele não precisa de muito tempo pra fazer isso, né? E você não imagina que a vítima vai encostar nesse criminoso, né? O que é diferente se você encontrar uma vítima com facadas, por exemplo. Porque ele vai ter que chegar perto, né? Provavelmente ele vai se sujar com algum tipo de sangue. A vítima vai encostar nele, né? Então, o perito, quando ele começa a fazer uma análise de um local de crime, ele tem que ter tudo isso em mente, né? O que ele vai encontrar nela? Um dado que ele faz debutada, né? O que ele tá fazendo personagem, semgon. Uh, well either. E aí